Puxa, 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 sol. Seu João Zucco segue as orientações da Acadêmica de Fisioterapia da Unidep. Com passos lentos, mas firmes, buscou na clínica escola apoio para se recuperar das sequelas da Covid que o levou para o hospital por um bom período. E ainda em casa fiz um tratamento de mais uns 15 dias, né? Em casa, com remédio, né? Tinha muito cansaço? É, descansar e assim mesmo a gente está com problema da respiração um pouco ainda, né? Seu João encontrou aqui o que precisava para superar o pós-Covid. Estão tratando bem a gente ali, fazendo bastante exercício, né? De respiração, tudo. Está ficando ótimo. Para as estudantes, a relação delas com os pacientes vai além da formação acadêmica. Se torna essencial na nossa formação, porque além de a gente atuar na formação acadêmica, a gente vai criar um vínculo com o paciente, que é isso que faz a importância na fisioterapia. Você ter o cuidado, saber que ele é mais que um paciente. Ele está ali sobre as suas mãos, sobre os seus cuidados, sobre o seu atendimento para melhorar a qualidade de vida dele, né? A professora Beatriz Radaeli, coordenadora do curso de fisioterapia, explica que a clínica escola é muito importante para a formação dos acadêmicos. Vivenciando o que já foi estudado anteriormente, na teoria, e vendo isso com os pacientes, no dia a dia, reabilitando esses pacientes, observando e analisando a evolução desse paciente dentro do programa de reabilitação proposto por eles mesmos. Neste momento, o Centro Universitário cumpre com sua responsabilidade social. Atende cerca de 40 pessoas que tiveram sequelas com a pandemia. Muitos relatam que não conseguem realizar as atividades que eles conseguiam fazer antes da patologia. E a fisioterapia vem com esse intuito, de reabilitar esses pacientes para que eles consigam retornar às suas funções. A clínica escola de fisioterapia da Unidep não atende apenas pacientes com Covid, mas sim pacientes que tiveram outras doenças, e não apenas aqui na estrutura. Hoje, em função da pandemia, muitos pacientes recebem atendimento em casa. Solta, isso mesmo. Pode parar um pouquinho, tranquilo. A orientação das acadêmicas através do aplicativo WhatsApp é uma prática recorrente aqui. Muitos pacientes que não conseguem vir por problemas de locomoção, ou mesmo por cuidado da Covid, realizam exercícios a partir de suas casas. É a tecnologia facilitando a vida. A gente conseguiu, assim, dar continuidade e prover a reabilitação para esses pacientes em casa, mesmo nesse momento. E muitos pacientes, mesmo agora, que poderiam vir à clínica, se sentem mais confortáveis em continuar o atendimento online, ou até mesmo aqueles pacientes que não têm condições de estar chegando aqui na clínica. Então, a gente está continuando com esse atendimento. Foi uma saída muito importante, foi uma opção para que o paciente, que não podia chegar até a faculdade, pudesse continuar o seu tratamento, mesmo que não fosse da mesma forma, mas de alguma forma chegar a esse atendimento. E eles nos possibilitaram isso.